Música Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, cambada. Seguinte, agora nós vamos para o segundo capítulo da série Três Compiladores que são capazes de compilar o kernel Linux. No primeiro capítulo nós vimos o compilador TimeCC, que foi feito pelo Fabrício Bellar. Confiram aí os projetos que o cara já fez, o cara realmente é um gênio. E eu acho interessante que teve gente que até baixou o compilador e testou para conferir realmente se ele gera binários menores. Parabéns para quem fez isso, viu? É isso que eu gosto de ver. Eu gosto de ver pessoas saindo da zona de conforto e assim, ganhou conhecimento aqui, já vai atrás para poder ganhar mais conhecimento. É isso que eu quero ver, galera. Tá bom? E realmente a análise do cara foi interessante, porque ele falou que para arquivos pequenos não foi tão grande a diferença, sabe? Foi tipo, o arquivo no GCC ficou com 8Ks e com o TimeCC ficou com 5Ks. Teve 3Ks a menos ali. Tudo bem. Eu até mencionei, né? Que, por exemplo, compactar arquivos pequenos também, em certos aspectos é perda de tempo, tá, gente? Vem na mesma consequência disso. Só que você analisar, ao longo de vários arquivos pequenos, isso aí gera um certo ganho no sistema, tá bom? Eu acho até interessante. Tudo bem que arquivos pequenos de 5Ks dentro de um bloco de 4 MB é um desperdício. Você não pode popular com outros arquivos dentro de um mesmo bloco, então acaba sendo até um desperdício. Mas ao longo de um sistema operacional eu acho até interessante, tá bom? Difícil porque a gente vai ter um arquivo de 5Ks, né? Um binário de 5Ks. É... Bom, se você ver isso, geralmente você vai ver com, por exemplo, com InBeautious, com bibliotecas como a DietLibC, ou com a Manso, você vê um arquivo muito pequeno mesmo, muito enxudo. Tem vídeo sobre a DietLibC, InBeautious, a Manso aqui no canal. Vale a pena conferir, tá bom? Então tá bom, o segundo compilador da nossa série é o ICC, ou ICC no Brasil, que é um compilador ser da Intel, tá bom? Esse é o segundo compilador que compila o CardioLinux. Ele também tem uma vantagem de ser bem mais rápido que o GCC. Honestamente, quando eu conheci o ICC, eu não vi ele ser tão rápido assim nos benchmarks, que foi em 2010, 2011. Hoje, sim, eu vejo ele ser muito, mas extremamente mais rápido. Na época, ele tava dentro da média do GCC. Pouquinha coisa pra cima, ou às vezes um pouquinho coisa pra baixo. Mas hoje ele é extremamente mais rápido, assim como o TNCC. Não sei se mais rápido que o TNCC, mas ele é muito mais rápido que o GCC. Desenvolvedores que eu conheço, que já utilizaram, falam que ele tem ferramentas muito mais poderosas que o próprio GCC. E é interessante que ele implementa essas extensões que existem nos GCC. Dentro do ICC e ficou muito bom. Torna possível compilar o CardioLinux. Qual que é a dificuldade, então, de adotar o ICC no lugar do GCC? Temos alguns problemas, talvez 3 ou 4, 3 que eu consigo lembrar agora, porque eu tenho em mente. Problema número 1. É que, assim, ele só compila em x86 de 32 e 64 bits. Bom, e de acordo com o que vocês viram na série A Pior História sobre Linux, que eu já ouvi, a quantidade de arquiteturas que Linux tem. Seria um pouco difícil, né? Imagina só, você teria o ICC para compilar só em x86 de 32 e 64 bits, e ainda por cima teria outro compilador para compilar as outras arquiteturas. Já o TinyCC já tem uma vantagem que ele compila para x86 e ARM, tanto em 32 bits quanto em 64 bits. E fora que, assim, eu até mostrei se ele tivesse adotado, por exemplo, a DietLibC, ele ainda poderia fazer cross-compiling para outras arquiteturas. Tem muito desenvolvedor que eu conheço que odeia cross-compiling, tá, gente? Mas é um recurso, é uma solução. Se você não pode compilar para arquitetura, você então tem essa opção, né? Como eu mencionei no último vídeo, eles adotaram, né? Eles suporte, adicionaram patch de suporte à Muscle. Então, isso dá a possibilidade de ele também fazer cross-compiling com a Muscle. São duas bibliotecas muito parecidas, né? Nesses aspectos, tanto binários menores, poder fazer cross-compiling, vários suportes ali, você depurar para você escrever um código melhor, ou então encontrar bugs. São duas bibliotecas muito interessantes, DietLibC e Muscle. Tá, agora o problema número 2 do compilador ICC. É que benchmarks feitos, assim, tinha programas que estavam apresentando, assim, que, nossa, o programa roda muito melhor com processadores Intel do que com AMD. Um deles que mencionaram foi, por exemplo, o WinRAR, ou o RAR para Linux. Ele compactava e descompactava arquivos muito melhores, ou então simplesmente abria os arquivos muito mais rápido. O que que descobriram é que, assim, na época, eu não sei hoje, mas pelo menos o WinRAR e o RAR para Linux, eles eram compilados com o ICC. E isso fazia com que o programa funcionasse melhor nos processadores Intel do que da AMD. O que, assim, é bem lógico, né? A Intel iria fazer o compilador que funcionasse melhor no processador dela do que no da AMD, apesar dos dois serem x86. Desonestidade? Talvez não. Talvez eu vejo como uma forma de ganhar mais mercado, ou pelo fato de ela saber trabalhar melhor com o próprio processador dela do que da AMD. Ou com o outro x86, como o da Syrx, ou o futuro j86. Não sei. Talvez seja isso. Talvez não seja desonestidade. Mas esse é o segundo problema que eu vejo. Além de ser limitado em arquiteturas, ainda tem essa questão de funcionar melhor no processador dela. Então, supondo que você baixasse uma distribuição e que fosse compilado com o ICC, e você tem processador da AMD, talvez o desempenho cairia. Problema número 3, a licença. Isso aqui pra eles é muito claro. Tenha em mente uma coisa, galera. O problema com a licença, porque o ICC é proprietário. A questão de proprietário no GNU é diferente de proprietário no Linux, tá? No GNU, a questão de proprietário é que eles acham imoral, tipo a historinha de Papai Noel, essas coisas. No Linux é uma questão de evitar problemas futuros, como aconteceu, por exemplo, com o Bitkeeper. Já mencionei que o Bitkeeper era usado com a ferramenta como o Git. Pra ficar mais claro, tá? O Bitkeeper é um Git, só que proprietário. Só que o problema é que tiveram de proibirem eles de usar, então eles tiveram que criar o Git. Então, assim, pra evitar problemas como esse, eles acabam não querendo adotar um compilador proprietário. Tanto que, assim, nossa, ele implementa as extensões do GCC, ele compila o kernel Linux. A galera virou e falou assim, a gente não liga, a gente não quer pelo fato de ser proprietário. Então tem que haver essa flexibilidade entre o livre e o proprietário, tá? Eles não querem nenhum livre, né? Mais, assim, pela questão de ser uma licença mais restriciva. É até estranho, né? Você tem uma licença livre que é restriciva. E nem o proprietário, então eles querem uma mais permissiva. E no caso, então, entra o terceiro compilador da nossa lista, que é o LLVM, que eu venho falando aqui ao longo do tempo. Bom, eu ainda pretendo fazer um vídeo no futuro a respeito do LLVM. Da mesma forma que eu fiz as outras ferramentas relacionadas à série Muito Além do GNU. Compilador muito bom, muito poderoso, rápido pra caramba também. Como eu sempre menciono, consome menos memória E inclusive tem uma boa ferramenta de log Deixa os binários menores E gera menos bugs, como a comunidade Debian fala. Então é isso, galera. Então esses são os três compiladores Que são capazes de compilar o kernel Linux e botar o kernel Linux, tá bom? TinyCC, ICC e o LLVM. Entenderam então quais são os problemas, a dificuldade de adoção deles, né? O TinyCC porque ele não deu continuidade. O ICC por ser proprietário e ter essa limitação de arquitetura E funcionar melhor somente no processador da Intel Além de ser limitado a x86 E ainda é limitado aos processadores da Intel. Você pode compilar ele e rodar no AMD. Ele vai rodar, mas não com o mesmo desempenho que rodaria no processador da Intel. Então é isso. Eu vou terminando aqui, tá bom? Então essa parte é sobre compiladores, né? Os que funcionam, que compilam o kernel Linux. Tem algumas outras coisinhas que eu quero tratar a respeito disso. Mas deixo para um próximo vídeo. E eu vou deixar agora para poder tratar de outros assuntos relacionados a notícias. Por exemplo, esse problema que o Slackware está tendo. Teve uma notícia aí relacionada a Windows ser adotado em outra cidade da Alemanha. Ou país da Europa, não me lembro qual. Então eu quero debater esses assuntos aí, tá bom? Então é isso. Um abraço e falou. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto